Com nossos produtos, o prazer estará estampado no rosto de cada mulher deste país. Falou aqui, né, filha? Marona, né, nós sozinhas? Marona! Ela conquistou o mundo. E agora eu vou apresentar pra vocês o meu novo desafio. Eu declaro oficialmente a minha retirada do mercado. E agora precisa conquistar sua família. Tá feliz que a mamãe tá te trazendo na escola, filha? Oi. Eu uso... Uso o quê? Eu já usei o polvo, já usei o coelho, já usei calcinha vibratória, eu uso tudo. Eu só gosto com você. Oi? Os negócios cresceram. Dona Alice, vou buscar a Clarinha no balé. Não, eu que vou. Dona Alice, o senhor não vai assim? E os filhos também. Ah, o presente do Paulinho eu comprei em Dubai. Mãe! Alice, nosso filho cresceu. Lide com isso. Alice! Eu quero dizer que eu sou super fã dos seus óculos. Pelo amor de Deus, um aoê todo por causa de um FaceTime turbinado? Cauã? Gente, pode ficar tranquilo que tem pra todo mundo. Que que é isso? Que que é isso? Para com esse celular! Ai, ai, ai! Alice, você tá mordida porque a menina tá roubando os holofotes de você. Paulinho! Mãe! Que que é isso? Leona? Oi, Alice. Vou te falar uma coisa. Se você não namorasse o meu filho, eu te pegava. Ah, eu te pegava também. Pra trabalhar comigo. Ai, tu deixa pra lá. A terceira vez é sempre a melhor. Surpresa. De pernas pro ar 3. Licença, Alice. Joga a boneca que você encomendou. Boneca? Opa! Posso brincar com ela? Não! 11 de abril nos cinemas.